Catuaba Meu avó plantou um pé de catuaba Que fornecia a catuaba, a capoeira Os velhotes que riam lá na feira Voltavam cedo pra recar na capoeira Quem ia, quem vinha Só descansava na capoeira Quem ia, quem vinha Só descansava na capoeira Muitas árvores frondosas por ali Pois dizia quem perde juazeiro Passarada fugiava na mangueira Mas o povo larga tudo pela capoeira A capoeira, a capoeira A capoeira é o sucesso da ribeira A capoeira, a capoeira A capoeira é o sucesso da ribeira Meu avó plantou um pé de catuaba Que fornecia a catuaba, a capoeira Os velhotes que riam lá na feira Voltavam cedo pra recar na capoeira Meu avó plantou um pé de catuaba Que fornecia a catuaba, a capoeira Os velhotes que riam lá na feira Voltavam cedo pra recar na capoeira Quem ia, quem vinha Só descansava na capoeira Quem ia, quem vinha Só descansava na capoeira Muitas árvores frondosas por ali Pois dizia quem perde juazeiro Passarada fugiava na mangueira Mas o povo larga tudo pela capoeira A capoeira, a capoeira A capoeira é o sucesso da ribeira A capoeira, a capoeira A capoeira é o sucesso da ribeira A capoeira, a capoeira 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 A capoeira, a capoeira